Top Model, Duda, o sucesso no fascinante e milionário mundo da alta moda, a nova modelo do Império de Alex, um empresário que se deu bem explorando as ideias do irmão, Gaspar, um subista quarentão, que anda no maior baixo astral por causa de Marisa, uma gata venenosa que o trocou pelo irmão, deixando os filhos e a casa nas mãos de Naná. Desajeitada, mas muito gente fina, é ela quem encara essas cinco festinhas, Elvis, Jani, Ringo, Olivia e Lennon, que fazem da casa de Gaspar uma zorra total. Um abrigo para os amigos, Saldanha, o doce e simpático Sal e Lucas, um artista marginal que caiu na estrada em busca do pai e do amor. Top Model, de Walter Negrão e Antônio Calmon, a nova novela das sete, estreia nesta segunda.